O vizinho não deixa não jogar. Vamos, vai jogar sim. Vamos. Vamos, deixa isso aí. Guga, olha, comprei essa JBL, achei muito bonitinha, redondinha, pra academia. Só que eu acho que não sei se vê o cabo dela. Já deixou lá. Aí tá chegando dois quadros também, daqui a pouco, pra colocar lá. Não tá um bujãozinho, não é bonitinho? É, bonitinho. Lá vai Helena. Pai, minha mãe quer jogar. Por que você não deixou ela jogar? Não, não deixou ela jogar. Já assisti. Deixa eu jogar. Ela quer jogar. Jogar, já tá assistindo, cara. Lá vem a caçadora de peixe. Lá vai ela. É. Olha. Olha o arpão, olha o arpão. Olha. Eita. Mirou, mirou. Mirou, mirou. Lambeu, lambeu. Eita. Diva que acerta. Muito bem. Fiquei achando a peruquinha. Arrasou, Márcia Ful. Cartas bem marcadas. Eita, foi uma. Bem marcada. E carta de tarô. Ô, ô. Meu amor. Nosso amor. Estava escrito nas estrelas. Lá vai lá. Lá vai lá. Grava assim. Eu botei já. Ele não é pra ganhar dos meus pais, não. Oxi. Eu botei já. Vai lá, Márcia. Nos defenda. Vai, papai. Você pode jupar ela. Calma, mãe. Essa ela é fominha. Oxi, acabou de jogar. Agora, mãe. Menino, seu marido não jogou, não. É agora ela. Derrubou ela, não querendo. Vai derrubar. Agora é a senhora. Meu velho. Tô roubando, cara. Olha. Olha. A jogada vai funcionar, pô. Vai caçar seu peixe. Venha. Venha, Richard. Ela analisa a jogada, viu? É, analisa. Ela adora pra tirar a bola do lugar e botar perto do outro. Vai, querida. Márcia Ful se prepara pra jogar. Eita, olha. Agora é quase um GTA. Márcia Ful se prepara, se concentra. Silêncio. Isso deve ser dor. Essa não pode... Lá vem Paikito, Tetamori. Ela derrubou quatro bolas. Eu nunca vi uma Baitora jogar tanto sinuca. Lá vai o marido da Márcia Ful. Eita. Ela derrubou a amarela. Ela derrubou a amarela. Quase. Derrubou mais uma. Márcia Ful se concentra. Ah, não. O papai joga mais uma, né? É. É. Ela já tá estressada porque tá perdendo. Ela odeia perder. O clima já muda. A densidade do ar já fica estranha. A energia completa. Tô. Três. Um. Aí você... Derrubou mais uma, papai lá. Não. Quase. Pau. Eita. Tá mandando com açúcar. Ela derrubou a preta lá. Derrubou a preta. Pau e papai tapau a pau. Márcia Ful irritadíssimo porque tá vendo as bolas acabar e ela não vai poder derrubar nenhuma. Três. Dois e você mata. Ih, derrubou mais uma. Quatro. Três. Três e você mata. Pau. Não contou que a fé é com... Eita porra. O papai, você derrubou várias. Passado. Márcia Ful irritadíssimo. Vai, vai. Ó, vem. Márcia Ful já disse... Quer jogar mais? A senhora com tá perdendo quer pagar de jogar. Ó, vem agora. Vai jogar mais. Oi. O que tá ganhando? Você. Eu? Peraí, ó. Márcia Ful quase... Eu não sei. É irritadíssima. É irritadíssima. Ela morre. Não, não. Aprenda a perder. Ela não sabe perder, é Márcia Ful. Ó. Sempre assim. Na dama é do mesmo jeito. Dominó é do mesmo jeito. Até... E no... Engenho. A peça é toco. Vai, vem a Márcia. Cartas bem marcadas, bem marcadas. Cartas de tarot. Vai jogar assim, venha. Vai sim. Pegue seu arpão e venha, Xena, Princesa Guerreira. Vai, Ian. Venha, você consegue. Analise a jogada, Marcinha. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó. Vai ficar irritada. Olha a energia, como já muda. Ela muda completamente, ó. Ela muda completamente. Fica aí. Fica aqui. Ela fica igual quando não vem a presente. Quatro, três, você nada. Pau. O que é que é que é quanto? Três. Eu mexi. Quatro. Vai, Márcia. Vai, Márcia. Eita. Ó, você preparou. Vai, Márcia. Márcia. Ela precisa fazer pelo menos um ponto. Você joga ruim, viu, velho? Ó, a Paloma tem mais uma na caçapa. Quatro, foi? A Paloma. Cinco, quatro. Quatro, você é uma. Tá, você foi? Tá, tá. Márcia, fula, analisa. Coloca energia negativa pra Paloma. Você não tá mais nenhuma. Eita. Vamos lá. Tá. A Paloma joga fora. Essa coisa é boa, pobre de Deus. Porque já vai pra cá. Quase. Vai. Vai, Márcia. Vai ser no galho. Vamos lá, Márcia. Joga fora, ó. Vai pra cá. Prepare-se o arpão. Foi muito lenta, Márcia. Muito lenta. Ei. Não bagunça de jogo, não. 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 Príncipe, vai pra ele jogar com ela. Porque é o negócio de bagunçar, que ela tá perdendo. Ó. Só em uma. Vai. Ei. Vai jogar sim. Você vai continuar botar ganhando. Jogue. Vai. 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 É, vai quebrar a bola do teu copo. Vai quebra a bola do teu copo. Vai quebra a bola do teu copo. Vem com o seu jogo. Tá, tá, tá. A bola não vai, não. Tem que jogar. Bora, Maxi, vamos? Agora é ela. Eu e ela. Eu vou pegar o outro. Tá bom. Vai jogar assim. Vai jogar assim, tá? Olha aqui, mulher. Aqui, pra cá. Olha a boquinha. Aqui. Você vai sair. Nada aí, pai. Agora bateu no espelho, ó. Aí, tem que bater mais cacau. Olha lá. Olha aí o espelho, irmão. Olha aí o espelho. Não, ei. Não vem, não. Ei, não. Você ainda não fez uma. Eita, ó. Você... Menino dando um cochilo. Mentira. Passado. É, hora de almoço. Hora de almoço. Já comeu? Já comeu? Já. Vamos fazer o que ainda? Não, tô solto. Um tempinho. Um tempinho, né? É. Uns três horinhas, quatro. Nada. Uma horinha só. Não, vai ficar umas duas. Se pegar no sono, fica umas duas. Não. Bah, duvido. Pode não. Eu sei. Até. Tchau. 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 Tchau.